E 17 rapidamente vou chamar o repórter Diego Cativo que traz informações sobre a inauguração de uma UTI neonatal na Fundação de Medicina Tropical na tela do Agora, Diego e as informações. Olá Amaral, na manhã de hoje o governo do Amazonas inaugurou a unidade de terapia intensiva pediátrica aqui da fundação. São 10 leitos projetados para cuidados e tratamentos a crianças com doenças infectocontagiosas graves. Dos 10, 12 leitos são destinados a pacientes com doenças transmissíveis. Estamos inaugurando uma UTI pediátrica com 10 leitos, dos quais 2 destinados àquelas crianças que precisam ir para o isolamento e que será fundamental para encaixar no contexto do hospital. Esse hospital, além do atendimento ambulatorial, do atendimento que faz do dia a dia as pessoas, esse hospital também é referência no Brasil na questão de pesquisas. Tanto é que tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas aqui que logo logo nós vamos ter que assinar aí um protocolo porque foram desenvolvidas e já estão no nível de poder ir para a questão dos fabricantes. Ao todo, 480 crianças vão ser atendidas pela fundação durante todo o ano. Diego Cativo, para o Agora. Obrigado, Diego. Excelente essa informação. Nós vamos falar agora do Louvarei, meu amigo. Está acabando o prazo. Você já passou lá na nossa fanpage, postou aquela foto bacana para concorrer a um camarote para 30 pessoas? Se não fez isso, corra, não perca tempo. 17 e 18. Meu amigo, é agora. Sexta e sábado, Marcia Lasmar, não tem jeito. Não tem jeito. É participar do Louvarei e levar para casa ou aquilo que a gente já falou. Estou com o meu passaporte aqui e esses meus dois passaportes aqui eu vou dar. Que vão sumir na sexta-feira? Vão, vão ter dono. E não sou eu. O dono, é claro, é o telespectador do programa Agora, Marcia Lasmar. O telespectador do programa Agora, que ligar e participar e que também postar aquela foto e ir para o Louvarei. Assistir de camarote não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Mas é para o telespectador do Agora, sempre muito bem tratado pela nossa equipe de produção. Tem videozinho rapidinho, diretor, do Louvarei? Coloca aí, Cristiano, para quem está em casa, lembrar. Para quem está em casa, lembrar. Solta lá. Variedade Salmo 91 apresenta Louvarei 2015 com Diante do Trono, Fernandinho, Davi Sasser, Leandro Davi e Cristiano de Marco e Derek Johnson, do Jesus Culture. Dias 17 e 18 de abril no Sambódromo. Garanta já o seu ingresso. Informações 3877-3045. Muito bem, o Leandro Davi já está em Manaus para fazer essa grande festa da música gospel. É uma edição especial do Louvarei que se transformou não apenas em um evento musical, mas em uma grande conferência. E amanhã o Leandro Davi vai estar aqui com a gente. Marcelas, uma bacana, hein? Show de bola, Marocas, já para dar aí uma prévia de como é que vai ser o fim de semana com o Louvarei. Com muita bênção e muita alegria. O Louvarei está lançado e você não pode deixar de mandar a sua foto lá no nosso Facebook, hein? O camarote para 30 pessoas. Fique esperto. Agora, vamos lá falar de esporte? A gente vai falar agora de atividade física. Você que está aí do outro lado, que está cansado de academia, está cansado de fazer aqueles aparelhos de musculação, tem uma atividade agora que está fazendo a cabeça de muita gente. Principalmente quem quer perder peso. É o cross training. E a gente vai ver agora, aqui na tela. Gisele perdeu mais de 23 quilos em 10 meses. Eu tenho três filhos, onde eu cheguei a um peso basicamente de 95 quilos, né? Quando eu entrei no Michel, na realidade, eu estava com 86,5. Hoje eu estou com 67, 68. Mas a balança, em relação à balança, não dá nem para indicar nada. Porque eu ganho de massa, o peso é muito maior, né? Então, acredito que eu tenha perdido até muito mais em relação a tudo isso. O cross training não é limitado. Qualquer pessoa pode fazer. Exemplo é o Uriel, que com força de vontade e exercícios específicos, busca resultados, ou melhor, vê os resultados. Desde que eu iniciei a atividade aqui no Michel, eu tive uma perda de peso. Eu perdi 14 quilos. Eu ganhei mobilidade, ganhei força de perna. No meu caso, eu consegui trabalhar exercícios em pé, força de tronco, coordenação motora. Todo esse trabalho fez com que eu tivesse uma qualidade de vida melhor. A prioridade da nossa atividade são três propósitos básicos. Condicionamento cardiorrespiratório, condicionamento neuromuscular e as valências de coordenação, velocidade, agilidade, própria percepção. Então, você que está em casa, que está nos assistindo, você terá a oportunidade de trabalhar seu corpo como um todo, mas não deixando de respeitar a sua individualidade biológica. A modalidade, que é novidade em Manaus, combina várias formas de exercícios e traz um ganho no corpo, na alma e na saúde. Amaral, o Ivan gostou e pensa no Michel ali no ouvido da gente, assim, bora, vai logo, anda logo, não perde o ritmo, não. E tem mais, hein? O grupo tem que estar unido, porque se ficar um conversando lá fora, o pessoal tiver que dar, a gente fica pagando apoio lá no meio da aula. Você já fez, né, Marcelo? Fiz uma aula, Amaral. Isso é por isso que você está falando com tanta propriedade, né? Eu pensei que eu posso desencarnar nesse dia, mas não, estou viva, graças a Deus. Foi uma coisa, assim, pesada. Eu e a Luana Lima, que correu daqui, mas ela também fez a aula. Mas é uma aula, assim, realmente revigorante. A gente se esforça, a gente sua aqui só, mas sai de lá de alma lavada, viu, Amaral? Vamos lá. É interessante, olha, o Uriel aqui, que foi um dos personagens, é cadeirante, tem limitações físicas sérias, mas já perdeu. Além de peso, porque perder peso nessa condição dele é fundamental, evita uma série de problemas para quem tem limitações físicas e para quem é cadeirante. Além de perder 14 quilos, isso implica em uma melhoria enorme da mobilidade dele, né? Dos poucos movimentos que ele tem restritamente, ele consegue garantir mais força, mais tonicidade, a gente vê ele empenhado. Olha só que exemplo, empenhado na realização dos exercícios, exemplo para muita gente que está aí assistindo, com excesso de peso, numa ociosidade, já comendo pra caramba. Vamos prestar atenção, a saúde tem que, a saúde tem que cuidar da saúde. 12 e 24, vem comigo aqui. Olha... Tem que cuidar da saúde, dona Márcia Lasmar. Olha só, eu estou cuidando. Agora, sabe o que eu achei mais legal, assim, do Uriel? É que ele sai daquele ambiente de fisioterapia, aquele ambiente hospitalar e põe o pé na areia, está junto com todo mundo ali também, na correria, tentando melhorar e tal. Dá o tempo, Amaral. Achei o bruxo. Gostei, Márcia Lasmar, também gostei. 12 e 24, assim a gente encerra essa edição do programa Agora, o programa da sua comunidade. Lembrando que os nossos canais de comunicação se mantêm abertos ao longo de toda a tarde para você participar com a gente. Outras informações logo mais às 6h20 no Jornal em Tempo com a Marcela Rosa. Boa tarde para você. Até amanhã. Fique com as imagens do Uriel e com todo esse pessoal que está cuidando da saúde na tela do Agora. Amanhã a gente volta. Fique com as imagens do Uriel e 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 com as imag